A sapateira, dessas que ficam atrás de uma porta, ganhou um novo significado no ônibus. No lugar dos calçados, estão livros. O projeto Tem um Livro no Meu Caminho, agradou a estudante. A pessoa chega aqui, senta, logo está no celular, então agora tem uma opção, tem livros. Muito bom. Os livros estão disponíveis em cinco ônibus diferentes. Os passageiros têm a liberdade de pegar qualquer título e levar para casa para fazer essa leitura. Claro que depois é bom trazer e deixar de volta no lugar. Vou levar para ler para terminar. Para quem estiver em casa, trazer, colocar no ônibus. A ideia partiu de uma funcionária de uma das empresas de transporte coletivo em Juiz de Fora. Outubro, a gente sabe que é o mês dos livros, é comemorado o dia do livro. Aí surgiu a ideia de uma colaboradora, de a gente fazer essa aproximação mesmo, até uma forma de cumprir um pouco da nossa função social com os nossos passageiros, com a comunidade de forma geral em Juiz de Fora. Num momento de tanta smartphone, informação digital, a leitura tem ficado um pouco de lado. A gente quer fomentar esse hábito. Às vezes começa a leitura ali, vai finalizar. Às vezes em casa, em algum outro momento, tem essa liberdade sim. Até também tem a liberdade de trazer algum livro, fazer alguma doação, de colocá-lo ali. A gente já viu acontecendo de levar e de trazer, que está sendo bem legal. Para dar início ao projeto, foram adquiridos cerca de 200 livros. Em seguida, a gente teve algumas doações também, de pessoas que compraram mesmo essa ideia. Queria mesmo ter um livro na linha que passa perto da casa dele. Tem livros de vários temas, tem poesia, tem conto, tem livros mais voltados para a área de gestão. Então, ficou uma coisa bem multidisciplinar, vamos dizer assim, que chamou bastante atenção.